Nesse quarto episódio, a Ellie tava muito humor piadinhas, né? Humor piadinhas. Mas, além disso, também teve muita ação, tiro e novos personagens surgindo. Então, vamos falar sobre The Last of Us, episódio 4. Depois de nos destruir com aquele episódio 3, que assim, estamos ainda nos recuperando. Voltamos à jornada de Pedrito e Lelê, para agora encontrar Tommy. Tem que inventar um apelido pra Tommy também. Que são... Não, vou começar de novo. Pode ser o motorista fantasma. O motorista fantasma. É Tommy, o motorista fantasma. É Totô, o motorista fantasma. Vamos fazer isso de novo. Continuamos com a jornada de Pedrito e Lelê, que agora estão indo encontrar Tommy, Totô, o motorista fantasma. Decida aí nos comentários qual é o apelido que daremos para Gabriel Luna. Só que, claro, a série precisa movimentar, né? A série precisa criar, assim, que a gente fique angustiada. E aí, as coisas não dão muito certo. Olha, mais uma vez, é um episódio para movimentar, né? Antes, o episódio anterior, acho que foi muito um episódio de construir, de dar consistência para relações, para a vida. Até para a narrativa, né? Passou a ser para a narrativa, ela deu um peso muito forte para a história que está sendo contada. E aí, agora, a gente tem que seguir em frente e, nesse caminho, ir reforçando a relação entre Pedrito e Lelê. Lelê, essa menina que está na adolescência. Como é ser uma adolescente no Apocalipse? É uma merda? Já é como ser uma adolescente normal mesmo. Você vê que, claramente, ela tem que recorrer ao amor do Caceta e Planeta. Exatamente. Que é o que tinha. E aí, fica incrível. Mas eu achei muito boa como a série vai tratando a relação dos dois, a resistência de Pedrito a criar uma ligação, né? Com ela, a gente chama ela de carga. Um vínculo, né? Ele não quer passar tudo aquilo de novo, é. Ele não quer. Ele está se protegendo ali, enquanto ela está desesperada por uma conexão. Porque essa menina não recebeu amor nunca na vida. Exato. Eu acho que a série trata a relação dos personagens muito bem e vai direcionando para pontos muito interessantes. Para mim, está dando uma consistência muito grande, um texto muito bem escrito e uma preocupação muito grande com os personagens, assim, que está sendo o ponto alto. Acordo, amiga. E assim, eu acho que esse episódio foi quase que uma ressaca do episódio 3, sabe? Porque o 3 foi grandioso e emocionante e a narrativa e o personagem. E aí, parece que esse foi assim, vamos respirar? Calma. Porque assim, foi um episódio que foi legal, mas... É a road trip, né? É a road trip depois da tristeza. Gente, vai acontecer algumas coisas aqui, mas a gente vai levar de lugar A para lugar B. Porque está tudo certo, nem todos os episódios precisam ser. Porque o passado foi meio que assim, vamos descansar um pouco agora. Então, porque ele é bem mais curto, né? Respira, gente. Exato, com 45 minutos, né? A gente pega o primeiro episódio, que teve uma hora e 20, esse agora com 45 minutos. Então, ele foi um episódio mais curto, mas também... O terceiro também, o terceiro teve uma hora e meia. É, não, uma hora e 15. É então, tipo, é um negócio assim. Eu acho que ele foi bem pra ele mostrar essa construção. E eu sinto que esses laços dos dois surgindo, assim, na frente dos nossos olhos é muito legal de assistir. Como vocês sabem, eu já citei algumas vezes. Não joguei o jogo, então eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei o que vai acontecer. Tava aquele momento da road trip dos dois. E é engraçado que muita gente já tinha falado. Nossa, porque Logan é cuspido e escarrado o Last of Us. E na hora que eu vi aquela cena do carro, deles dois juntos, eu falei, meu Deus, é a X-23 e o Wolverine ali. Caraca, igualzinho. Exato. Mas é muito legal ver a construção que a série tá tendo. E assim, a gente tá tendo esses altos e baixos. Não que esse baixo tá um baixo ruim, né? É tipo, de emoções, né? É uma respirada, né? É, claro. Um fôlego, você faz um... Ah, beleza, agora vamos. Exato, e eu queria até fazer um parênteses. Porque no momento que eu tava assistindo a cena, que, né, eles chegam ali na cidade e começam os tiros e não sei o quê. Eu tava assistindo de fone. Eu queria recomendar pra você assistir de fone, mas muita gente vê na TV é difícil. Mas eu tava ouvindo com um som espacial, né? Que fica... Que o fone cada vez vai saindo... O som vai saindo cada vez de um lugar. E aí, na hora dos tiros, os tiros viram daqui, ó. Piam, piam, piam. Parecia que eu tava tendo um tiro dentro do meu quarto. Se você vê o react, tá ridículo. Porque eu começo a fazer assim, ó. Oh, meu Deus! E aí, enfim, é a... Eu fui involuntário, mas eu fiquei me escondendo dos tiros. É isso. Maravilhosa. Mas uma coisa que é muito legal nesse episódio também é que ele mostra que há outros problemas nesse mundo, além, claro, dos bichão clicker assustador. Que é a hora que eles vão acampar sentados os dois ali, que eles estão criando as suas relações. E ele fala, mano... Ela fala, não, os bichos vão saber do fogo, né? Melhor não ligar. Ele fala, não, o problema não é os bichos. O problema são as pessoas. E aí, você começa a entender que esse mundo também... É o apocalipse, né? Como boa série de apocalipse, ele tem muitos problemas com outras pessoas, né? É gente querendo bater em cima de gente, acabou todo o conceito que a gente tem de respeito, civilidade e sociedade. E diversos interesses também, né? Cada grupo quer o negócio. Cada um quer alguma coisa, então é todo mundo, cada um por si e é isso aí, vamos pra cima. Tanto que o Joe, em um determinado momento do episódio, ele fala, olha, eu sei o que o cara tava fazendo naquela emboscada, porque eu já estive dos dois lados mais de uma vez. Eu já fui a caça, já fui o caçador. Isso é muito legal, né? Então, tipo assim, o que é interessante da série é que ela bota o Joe mesmo, ele não é realmente seu herói tradicional. Ele é o cara cada vez, reforça cada vez mais que ele é um cara que ele tem um passado muito ruim, que ele já fez muita coisa ruim pra sobreviver. E ele sobrevive a tudo isso porque ele já foi um cara do outro lado. Então, ele tá ali criando aquela relação com aquela menina e tal, mas ele realmente não é uma pessoa boa. É ela que vai ser aquela luzinha dentro dele. Essa fala do já estive dos dois lados, inclusive, é igualzinha no jogo. Eu queria só trazer um adendo muito rápido, que ao longo do episódio, eu comecei a tentar fazer as contas de quantos anos mais ou menos o Joe tinha. Eu fiquei assim, porra, ele tá no apocalipse há 20 anos, ele tinha uma filha que já era mais adolescente, ele deve ter ali uns 50 anos. Eu não tô brincando, cinco segundos depois, ele fala, porque é difícil pra um homem de 56 anos. Eu, pronto, acertei. Mas ele fala, no primeiro episódio, ele fala que ele tem 36. Tem 36. Aí, ó, pronto. Até quase a continha. Eu lembro porque é a minha idade. Oh! Mas o que eu acho também que esse episódio apresentou pra gente, porque a gente tinha visto a questão do primeiro episódio da Fedra, e que iam ter outros humanos, né, que iam ter problemas, como a gente viu ali na parte do Frank e do Bill, tudo. Mas a gente não tinha visto um outro lado, uma outra cidade, tipo, o que que poderia ter acontecido com outra situação, que era a mesma que o Joe tava lá. E aí, a gente vê um outro lado, entendeu? Tipo, como, assim, lá tinha os fascistinha, aqui nessa cidade onde ele apareceu, também tinha os fascistinha. O que que aconteceu com esses fascistinha, entendeu? Tipo, ali a gente já vê que rolou uma revolução ali dentro, entendeu? Eles tomaram tudo. É outra situação que eu acho que dá mais, traz mais uma camada pra série, sabe? Assim, todas essas séries, vamos dizer, assim, de apocalipse, né? A gente tem isso, tipo, aí um é vilão, o outro é mau, e aí sempre, assim, aquele que vai aparecer é mau, sabe? Assim, a gente tem mais ou menos as mesmas situações. Eu achei muito interessante, porque eu não joguei essa parte do jogo, Então, eu não esperava que poderia ter acontecido naquele lugar, entendeu? Tipo, na hora que eles chegam na ponte e tá bloqueada, eu falei, putz, tá, vai dar bosta. Tem alguém aí. Mas eu não tinha ideia do que esperar. Isso me surpreendeu muito no episódio. E é muito legal, porque é ao mesmo tempo que a gente tá sendo apresentado por um outro lado da sociedade que se formou ali, isso traz mais uma camada pro Joe e pra Ellie, sabe? Assim, pra relação dos dois. Então, uma coisa sustenta a outra, aí você vê o tanto que o texto é bom, que a desenvoltura da história é incrível, sabe? Assim, mesmo que é um episódio que a gente dá uma respirada melhor, ele traz uma profundidade, tanto pros personagens, quanto pra história, assim, incrível. É uma super evolução dentro do mundo da Last of Us, sabe? Sim, vamos lá. Gente, tá muito calor. Tá muito quente. Mas, ó, antes de eu dar a minha opinião sobre o episódio aqui, eu gostaria de dizer que tem muita gente nova chegando por aqui por causa dessa cobertura específica nossa de The Last of Us. Então, prazer, nós somos o Entre Migas. E aqui no nosso canal, miga é uma palavra sem gênero, tá? Foi determinada pela... Pelo... Convenção das migas. Convenção das migas. Estatuto. Pelo estatuto. Era a palavra que eu tava procurando. Pelo estatuto das migas. Então, Fábio é miga, sim. Todo mundo é miga. E miga, miga é comprometida. Tá 27 graus em São Paulo e a gente tá de blusa, de pluma. Porque tá calor aqui, entendeu? Pra poder fazer o look do episódio. Então, aprecia a nossa cobertura, porque a gente dá o sangue. A gente dá literalmente o suor. Porque vocês não estão entendendo como é que tá embaixo dessa coisa. Mas, enfim. Agradeço que não tem cheiro. Exato. Aqui, além dessa dedicação pros lookinhos especiais, a gente fala de séries, de filmes, de comportamento. Então, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal pra continuar acompanhando essa nossa cobertura de The Last of Us com a gente toda segunda-feira. Lembrando que no último episódio a gente vai ter live. Então, deixe o seu like. Xuxa like. Xuxa like. Mas, voltando aqui. Duas coisas. Uma cabra. O que foi? Chegou a cabra do Thor. Você fez um bué. Ah não, a cabra do Thor é... Mas voltando. Voltando, foca amiga. Foca amiga. Voltando aqui pro episódio. Eu gosto da nossa foca apocalíptica. Então, põe a foquinha. Voltando, tem duas coisas que nenhuma das minhas amigas citou sobre o episódio que eu gostaria de trazer. Uma delas é a revistinha masculina que a Ellen encontra no carro. Maravilhosa. Eu já vi um react aqui. Cara, essa revistinha aí, depois o Fá mandou pra gente, que uma pessoa tinha mandado pra ele no Twitter um vídeo. E a cena é igualzinha no jogo. Não, não, não. Mas amiga, a pessoa mandou no tweet, duvidando. Mandou assim. Exato. Isso umas semanas atrás, né? A pessoa mandou assim. Ai, duvido adaptarem essa cena. E é igual. É igual. Eu acho maravilhoso ela falando. Como é que ele anda com isso no meio das pernas? Como é que ele anda com isso no meio das pernas? Por favor, se livra de isso. Maravilhoso. É muito novo. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas é bonitinho de ver como... Tem uma coisa até que eu fico lembrando com frequência, que não é desse episódio, acho que é do segundo episódio, que a Ellie, quando ela vai procurar num espaço lá diferente, ela acha uma caixa de absorvente. E eu acho que a gente não pensa nessas pequenas coisas que acabam acontecendo, não só pra uma adolescente que tá passando por toda a transição dela hormonal ali durante o apocalipse, mas ao mesmo tempo uma mulher também, que tem algumas necessidades, que tem algumas questões ali, que quando é o homem protagonista da série apocalíptica, a gente não pensa em absorvente, né? Mas a menstruação veio todo mês. E aí, o que que acontece? O que você faz? Entendeu? Cólica. É isso. Mas eu acho muito bonitinho como eles vão explorando essas pequenas, pequenas, grandes coisas da evolução de uma pessoa que tá se transformando de uma criança num adolescente pra um adulto, sabe? E isso que a Nath já comentado da relação deles dois, dessa busca dela por algum tipo de carinho, algum tipo de conexão, eu acho muito bonito ver como eles estão desenvolvendo tudo isso na série. Mas a outra coisa que a gente também não tinha falado desse episódio é aquele buraco que se mexe no chão, o que é aquilo? Eu estou confusa, curiosa. O que é, eu também. A minha, fiquei curiosa porque talvez, não sei, eles estejam pegando já elementos do 2. É a minha teoria, eu não vou falar o que pode ser aqui. A minha teoria é que eu acho que pode ser um bloater. Eu não sei se pode ser um bloater que tá preso ali, escondido, não sei. Tô questionando aqui, tô me perguntando. Tô assim, ó, eu não joguei e tô assim. Não sei, entendeu? Vem aí. Vou mexer no chão e fiquei tensa, foi isso. Fiquei curiosa com o chão mexendo com o buraco e as criancinhas super heroína. Tô confusa com essas duas coisas. No final, no final? É, no final. É, o final foi um gancho. Tanto que quando tava acabando o episódio, eu falei, nossa, foi tão ressaca do terceiro que acho que ele nem vai dar um gancho. Vai ser os dois dormindo assim, ah, que bom, paz, vou terminar chorando. E de repente, pá, criancinhas super heroína. Eu acabei de passar por essa parte do gancho que eles exploram ali, lá no jogo. E aí, estou muito curiosa, como será o processo de adaptação. Não vou dar spoilers, mas sim, caminhos muito interessantes aí. Interessante. Não, e percebe nessa hora que ele tá dormindo pra cima com o ouvido que ele não ouve direito. Por isso que ele não acorta. É, é. Porque ele tá do outro lado dormindo. Muito bom. Inclusive, mais uma vez, a série tá, ela se preocupa muito em dar consistência pra essa história, em amarrar. Porque no jogo você consegue tratar as coisas como fase e você consegue se desvencilhar de uma fase pra outra e continuar a seguir em frente. Aqui você precisa conectar melhor as coisas. E aí eles apresentam o personagem da Melanie. Melanie. Ali eles apresentam o personagem da Melanie. 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 Chechelike. 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 Kiki. E aí, eles apresentam o personagem da Melanie Linsky. Ei! Ufa! Uhul! 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 Piqueiras vitórias. Que... Eu ainda não sei se ela aparece mais pra frente no jogo, mas ali ela é colocada num contexto pra que os capangas que você vai enfrentar não sejam só capangas. Porque no jogo eles são descartáveis, são inimigos, eles, tipo, repetem a cara deles. Não tem nome, não tem cara. É isso, o cara que joga coquetel molotov é sempre o mesmo cara de jaqueta vermelha, é sempre o mesmo, sabe? Os caras têm sempre a mesma cara. Então são só inimigos que você enfrenta. Ali não. Ali você entende que são pessoas que assumiram o controle, que nem a Bel tava falando, assumiram o controle daquela religião. Inclusive, e aí as pessoas que eles encontram, os meninos que eles encontram, estão ligados a essa trama, que é o Henry que ela cita. Então, tipo, você tá, eles encontram lá o esconderijo que eles estavam, que tinha os desenhinhos e tal, você já entende que é a criança que tá ali que a gente vê no final. E aí, então, você tá amarrando tudo. Você tá dando rosto pras pessoas, pra você se importar, seja com o inimigo, seja com os mocinhos que você já tá acompanhando. E eu achei isso muito bom. Porque no jogo, é assim, é, os caras que tão matando as pessoas, roubando gente, você vê eles sendo extremamente violentos. E o que você tem que entender dali é, esses aí são os caras que você tem que ter medo, pode matar sem pudor. Mas é o que a gente tá falando, né? Aqui você tem um outro lado. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. O Jono é o herói perfeito. Os interesses são diferentes, né? Exatamente. São só diferentes interesses. Mas posso só falar uma coisa, que essa parte lembra muito o game, que, tipo, é... Por exemplo, os caras tão atirando, né, eles tão aqui atrás, e eles tão ali no carro, ele tá aquele negócio de pular. Só que você fica ouvindo o barulho deles se falando, igual videogame, igual game que tem. Sempre assim, você tá lá, escondido, aí você tem os caras, ai, onde eles estão? Você tem os caras em volta, aí é, tipo, o mesmo tipo de configuração ali. E teve o pezinho de novo nesse episódio. Ele dá o pezinho pra ele, é maravilhoso. Porque ela é pequenininha, ela passa no buraco e ele não. Inclusive, a gente tem um react da hora da emboscada. Veja aí como foi. Ah, caralho! Caralho! Ah, não! Ah, caralho! Mas, voltando, olha, eu que não joguei, estou tendo 100 surpresas. E esse episódio específico, eu não... Assim, porque todos os outros, eu consegui olhar assim, ah, isso é do jogo, isso é do jogo. E esse foi pra mim o que mais eu falei, nossa, tá cumprindo... O que seria do jogo ali? Aí eu falei, ah, tá, deve ser a hora do carro entrando ali. Mas então, eu acho que é isso que é legal. Quem não jogou, tá tendo uma experiência incrível de acompanhar toda semana. Uma história muito bem construída. E quem jogou não tá tendo uma cópia do jogo. Tá tendo uma... como se fosse uma expansão. É uma adaptação, né? É uma boa adaptação. Gente, pra você que gosta da ideia de adaptação, que tem curiosidade sobre isso... Ah, e o seu TCC, entendeu? Exatamente. Nossa, é muito legal ficar comparando, pensando quais são as lógicas que eles usaram pra colocar uma coisa em outro lugar, como juntar a história, assim. Tô achando maravilhoso. Incrível. Inclusive, pro seu TCC, se você fala inglês, vale a pena ouvir o podcast Companion de The Last of Us, que é com os dois criadores e com o dublador do Joe, do jogo. E eles falam muitos detalhes sobre a produção e como as coisas são feitas, e como eles adaptaram, o quê que... É muito maravilhoso. Se você realmente tiver interesse de fazer uma produção, estudar mais sobre isso, é isso aí. É maravilhoso, porque o que eu acho engraçado também é que esse é um dos episódios que eu mais senti que parecia um videogame, porque eles chegam na estrada, a estrada tá bloqueada, aí vai, aí chega na casa, ele entra no negócio, tem a fazezinha, ele tem que abrir a porta que tá estancada, aí você tem que jogar o personagem pra outra sala. Tipo, a estrutura dele me lembrou muito um jogo, isso eu achei muito legal também. Pra finalizar, assim, tem uma... Sobre essa questão de jogo, série, tem... Eu vi uma entrevista, né, que tá... Não lembro se foi o Neil Druckmann, que é o produtor do jogo da série, ou o Craig Mazin, que é o showrunner da série, mas era... Os dois estavam conversando e aí ele fala... O Neil Druckmann, né, ele vai falar sobre a série e ele fala Cara, mas aqui a gente precisa mudar do jogo, essa coisa, tal, pra ficar diferente, ele fala não. Aí o Craig Mazin fala não, essa parte precisa ser idêntica ao jogo. Então assim, eu acho que a cabeça do Craig Mazin, ele tá muito entendendo o que vai ser legal, o que os seus vão reconhecer, o que vai expandir, o que ele fala não, vou mudar completamente, como foi o episódio 3. Mas enfim, a gente tá falando aqui de diferença do jogo, da série, você que tá aqui assistindo, você jogou o jogo, tá gostando? Você que tem alguém aí, como eu, que não jogou e tá acompanhando essa experiência aqui, semanalmente, conta pra gente o que você achou desse episódio. E a gente tá aqui sim, lendo todos os feedbacks de vocês. E tem um específico, como é da minha alçada, queria dar um recadinho pra vocês, que nas nossas lives que a gente faz, a gente já fez muitas lives de séries, principalmente da Marvel aqui no canal, a gente sempre fazia o momento dos memes. Porém, a gente tá gravando esses episódios muito antes, então a gente não tem como esperar sair o episódio e aí de manhã montar os memes, por isso que a gente não conseguiu ajustar essa parte. Porém, na última live a gente vai fazer os memes, eles vão voltar. Queria falar aqui pra vocês, e caso também tenha alguma outra coisa neste vídeo, que você queira ver, que você não queira ver, deixa o feedback aqui pra gente também, pra gente conseguir essa cobertura juntos. Exatamente, e não esqueça que toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Entre Ricas, e também siga a gente nas redes sociais, porque lá a gente também conversa com vocês sobre séries e outras coisinhas, entendeu? É isso, e também deixe seu xe-xelike! 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 Deixa xe-xelike! Deixa aqui o seu xe-xelike nesse vídeo, meus queridos. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!